Fala ligado, no vídeo de hoje, vulcões na América Latina, o perigo mora ao lado. O Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, uma região estável e sem vulcões ativos. O nosso relevo foi formado e consolidado há muitos milhões de anos atrás. Porém, o mesmo não acontece com vários de nossos vizinhos das três Américas. Podemos dizer que o perigo mora mesmo ao lado. Alguns anos atrás, a erupção do vulcão Puyerue, que fica no sul do Chile, lançou uma gigantesca nuvem de cinzas, contaminando rios, lagos e afetando a comunicação aérea da Argentina, Uruguai e Brasil. A atividade aérea ficou muito prejudicada e voos foram cancelados por um período. As nuvens vulcânicas contêm um componente semelhante ao vidro em sua composição. Em contato com os motores dos aviões pode provocar danos, apagar os motores e causar problemas respiratórios para pessoas que estejam a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância do vulcão. O vulcão Turrialba, na Costa Rica, possui intensa atividade. A última grande explosão foi em 2016, quando em quatro oportunidades seguidas, soltou uma coluna de gases cinzas de até um quilômetro de altura, atingindo até a capital do país. Agora ele se encontra adormecido, mas segue expelindo fumaça e dando sinal de atividade, avisando que está bem vivo. Já na fronteira norte do Brasil, localizado nas terras altas da Colômbia, a África, a na Colômbia, se encontra uma grande cadeia vulcânica, cujo pico mais alto atende pelo nome de Nevado del Ruiz. O Nevado del Ruiz apresenta uma atividade sísmica regular e expele cinzas com frequência, lembrando que ele segue ativo. Em 1985 aconteceu a sua última megaerupção, que causou caos e destruição em várias regiões do entorno, na Colômbia. E cujas nuvens de cinzas se espalharam para países vizinhos como Equador, Peru e Brasil. Sua atividade remonta milhões de anos e segue intensa. Mas também há super vulcões por perto, e um dos mais impressionantes é o Cerro Galã, na Argentina. O Cerro Galã, possui uma das maiores caldeiras expostas do mundo, e é exemplo dos super vulcões, não é em formato de montanha, e sim subterrânea. Ela se espalha por um perímetro imenso, e uma virtual explosão teria drásticas consequências mundiais. A última explosão de um super vulcão aconteceu há dezenas de milhares de anos. Mas no momento, o Cerro Galã, só encanta pelas descobertas dos pesquisadores, e da lagoa que abriga a sua caldeira, e brilha como um diamante, quando o sol reflete na sua água. Agora gostaríamos de ouvi-lo, você foi surpreendido com a existência de grandes vulcões na América Latina? Esses vulcões podem ameaçar o Brasil? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo!